Agora a gente vai falar de vocabulário mesmo Entrar na parte de queimar os miolos Então, as características, né? Que frase é essa aqui? Vamos ler Ah, então, que tipo de pessoa É o seu parceiro ideal Que tipo de pessoa Então, a gente vai usar adjetivos A gente vai adjetivar esse Tem muitas formas de falar Que nem a gente acabou de mostrar Que cozinhe bem Então, primeiro, vamos ver os Adjetivos Que terminam com i Não todos, mas Quer dizer, todos Aí é que tem alguns com i Que não são adjetivos i Aí é aquela coisa, né? Todo adjetivo i termina em i Mas nem todo adjetivo que termina em i É adjetivo i Isso Que coisa, não? Então, respondendo essa pergunta Com alguns exemplos de adjetivo i Tem dois exemplos de adjetivo i aqui Seria? Então, a pessoa interessante ou engraçada Depois do contexto É E Yasashi Aquela pessoa, né? Boazinha Bondosa Mas não basta falar só Homoshiroi desu, né? Porque a pergunta é Dona hito? Só desu, né? Então, a gente precisa complementar um pouquinho mais isso Colocando Homoshiroi Homoshiroi Hito Desu Homoshiroi Hito Desu Então, uma pessoa Um hito Que é Homoshiroi Que é interessante Uma pessoa interessante E aí Mesma coisa, então, em baixo Yasashii Hito Desu Yasashii Hito Desu Igual a Ichigo Colocou aqui Oh, Iですね Ou aqui, ó Homoshiroi Tem Yasashii Hito Desu Oh, すごい Já tá adiantando as coisas Né? Juntando Muito bom Então, aí vocês perceberam que a gente coloca o adjetivo antes do Do substantivo, né? Que a gente tá falando aqui Que é Homoshiroi Homoshiroi Hito Né? Person Igual no inglês, né? Ou Yasashii É Como fala? Yasashii em inglês É Kind Kind É Kind person É Muito bem Aí aqui a gente vai dar uma pequena dificuldade Então, a gente tem essa frase aqui Hanashi ga omoshiroi desu Hanashi ga omoshiroi desu Isso Então, o que que é o mooshiroi aqui? É o Hanashi Aí Aí O sensei tá lá E eu Hanashi Isso Então, o Hanashi é o papo Ou a conversa, né? Que é interessante Hanashi ga omoshiroi desu Só que aí a gente quer falar que assim É uma pessoa, né? O tipo de pessoa que eu me interesso É uma pessoa que tem papo interessante Que o papo interessante Ou de papo interessante Ih, rapaz Ih, bugou minha cabeça Ai Que coisa E agora? Como é que vai ficar isso? Né? Aí a gente vai somar isso daqui Que a gente acabou de ver Com o que a gente viu ali atrás, né? Então, a gente vai complementar ali depois o homoshiroi Isso Então, vai ficar assim, né? A gente vai Vou pegar minha caneta Vai colocar o hito aqui, né? A pessoa que é tudo isso aqui Não é só o homoshiroi Ih, rapaz Aí é o momento em que a cabeça dá uma travada, hein? Não, a pessoa é o kashikoi Então Hanashi ga omoshiroi é toda a descrição, né? Da pessoa Então, Hanashi ga omoshiroi é hito Pessoa que tem papo interessante Ou divertido Aí Agora É E aqui? Eita Iっしょにいて楽しいです Iっしょにいて楽しいです Aqui é só uma frase Jogada assim, né? É divertido estar junto Ok Mas se você quer Falar que é uma pessoa Ou um tipo de pessoa Com a qual é divertido estar junto Aí Como que a gente pode uma coisinha E só complementar Então Iっしょにいて楽しい Hitoです Ai Ou tipo Botei Ah É Taipo Mas pode ser hito também Ah, hai Hito desu, né? Ah, soka, 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 soka Ai Ou taipo, né? Ou taipo Ou taipo Ai Simません Simません Mas pode ser qualquer coisa Ou mulher Ou homem Então Tanoshi Taipo, né? Iっしょにいて Tanoshi Taipo Ou hito, né? Então uma pessoa que É divertido estar junto Veja que no português A gente tem que dar uma alteradinha, né? O mais correto seria falar Um tipo Com Com quem Ou com a qual É, dá, né? O tipo que é divertido Ah, dá pra falar que É É O japonês é mais fácil, né? Nem precisa É um pouco mais simples É um pouco mais simples No português dá umas bugadas Às vezes É Então é um pouco mais fácil Ok Agora E aqui? Hô Kokoro ga yasashii desu Kokoro ga yasashii desu Ai Sensei wa kokoro ga yasashii hito desu ka? Ie, ii Kokoro ga yasashii Tipo Vegeta Eu sou puro Pura maldade Pura maldade Exatamente Verme insolente Isso Então o coração é bondoso, né? Kokoro ga yasashii O kokoro O sentimento, né? O kokoro é yasashii Ai a pessoa que é assim Kokoro ga yasashii Ah, no caso é mulher, né? Ai Josei desu Je Josei Desu Ho Hai Kokoro yasashii Josei desu Oh, Ailin Sensei Kokoro ga yasashii Josei desu ka? Suu Datum Uimas O Seguoi Iii Desu Até é demais, a pessoa chegou a ser engenharia, sabe? Ah, ai. Nossa, como eu sou passada pra trás fácil, de trouxa. Fácil. É complicado. Dou dinheiro pra mendigo que só quer comprar droga. Eu dou. O problema é dele que ele vai fazer com dinheiro. Pelo menos você tá de consciência limpa, né? Isso. Iria-se, ó, Iria-se, ó. E vocês, mina-san, vocês são kokoro-gai-yasashii josei? Oh, kito? Ó, ali, ó, kokoro-gai-yasashii dansei desu. Ah, muito bom, né? Ai, aqui, ó. Se a pessoa gosta de conversar, é até bom, porque aí a pessoa fala por mim e por ela.